O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, deixou hoje a carceragem da Polícia Federal em Curitiba em direção a São Paulo, onde vai cumprir a prisão domiciliar. A vinda a São Paulo é um benefício que faz parte do acordo de delação premiada. A nossa repórter, Priscila Kerst, tem as informações. Marcelo Odebrecht passa a cumprir pena de prisão domiciliar fechada, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele troca uma cela de 12 metros quadrados, onde cumpria pena em regime fechado, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, por uma mansão de 3 mil metros quadrados, neste condomínio aqui no Morumbi, na zona sul de São Paulo. O imóvel é avaliado em 30 milhões de reais. O empresário e ex-presidente do Grupo Odebrecht foi preso preventivamente em junho de 2015 e depois condenado pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele confessou o suborno de várias autoridades, congressistas e dirigentes de empresas estatais em troca de favorecimentos em contratos de obras. A Odebrecht chegou a ser uma das cinco maiores empresas do país e as acusações de Marcelo deram origem ou reforçaram processos contra políticos influentes de diferentes partidos. Em dezembro do ano passado, ele fechou um acordo de delação premiada, pagou mais de 73 milhões de reais em indenização e teve a pena reduzida para 10 anos de prisão. Depois de cumprir dois anos e meio em regime fechado, ele passa a prisão domiciliar. Marcelo só vai poder deixar a residência por questões de saúde e com uma exceção. Ele conseguiu negociar a saída para a formatura da filha no ano que vem. Em 2020, ele passa a cumprir a pena em regime semiaberto e vai poder sair de casa durante o dia, mas terá que voltar à noite e passar aqui os finais de semana e feriados ao longo de cinco anos.